Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada é aquela que acreditou Porque será cumprido o que O Senhor lhe prometeu 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 O Senhor lhe prometeu